Santo do dia 30 de outubro São Frumencio, padre portador da paz São Frumencio, foi acolhido com alegria como o padre portador da paz. São Frumencio, nasceu em Liro da Fenícia. Quando o menino, juntamente com o irmão, Edésio, acompanhava um filósofo de nome Merópio, numa viagem em direção às Índias. A embarcação, cruzando o Mar Vermelho, foi assaltada, e só foram poupados da morte os dois jovens, Frumencio e Edésio, que foram levados escravos, para Aksum, Etiópia, a serviço da corte. Deste mal humano, Deus, tirou um bem, pois ao terem ganhado, o coração do rei, Ezana. Com a inteligência, e espírito de serviço, fizeram de tudo para ganhar, o coração da África, para o Senhor. Os irmãos, de ótima educação cristã, começaram a proteger os mercadores, cristãos, de passagem pela região, e com a permissão de construírem, uma igrejinha, começaram a evangelizar, o povo. Passados quase vinte anos, puderam voltar, a pátria, e visitar os parentes, Edésio, foi para Liro, e Frumencio, caminhou para partilhar, com o patriarca, de Alexandria, Santo Atanásio, as maravilhas do ressuscitado, na Etiópia, e também sobre a necessidade, de sacerdotes e um bispo. Santo Atanásio, admirado com os relatos, sabiamente revestiu Frumencio, com o poder, sacerdotal, e nomeou o bispo, sobre toda a Etiópia, isto em 350. Quando voltou, Frumencio, foi acolhido com alegria, como o padre portador da paz. Continuou a pregação do Evangelho, no poder do Espírito, ao ponto de converterem, o rei, Exana, a rainha, e um grande número de indígenas, isto pelo sim dos jovens irmãos, e pela perseverança de Frumencio. Quase toda a Etiópia, passou a dobrar os joelhos, diante do nome que está acima de todo o nome. Jesus Cristo, São Frumencio, rogai por nós. Santo do...